Fala pessoal, Cido Projeto por aqui, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês e vocês estejam se divertindo com os meus projetos, ok pessoal? O que nós vamos fazer aqui hoje pessoal? Hoje eu trouxe para você uma ideia que é muito legal, para você que está iniciando na eletrônica por exemplo, você tem um quartinho que você deve entrando, um quartinho de bagunça sabe? Você deve entrando e saindo toda hora dele e aí o que eu fiz? Eu bolei essa chavinha aqui, a gente pega essa chavinha, já tem vários vídeos, vários projetos aí usando essa chavinha de alguns colegas aí do Youtube mas eu achei interessante passar para você que está iniciando, você tem um quartinho cheio de bagunça e você não quer ficar acendendo e apagando a luz toda hora, então você pode usar essa chave de tanquinho velho esses tanquinhos que está queimado, você encontra aí jogado no lixo você vai lá, tira essa chavinha dele e você pode usar ela como chave para desligar e desligar automaticamente tá bom? eu montei o esqueminha aqui, eu vou ligar para vocês verem aí com o funcionamento e tenho certeza que você vai gostar, você entra no seu quartinho, você liga, vai lá, mexe nas coisas você sai, não precisa desligar a lâmpada, é a hora que terminar da engrenagem rodar até o finalzinho, se você girar toda ela aqui, olha ó tá vendo só? ela vai ficar fazendo esse barulhinho ó e a engrenagem vai estar trabalhando, certo? vai estar voltando a engrenagem, vai estar voltando para cá ó quando ela chegar aqui ela desliga tá bom? então, essa é a dica que eu trouxe para vocês hoje para você que está iniciando aí para você pôr no seu quartinho aí para você não estar aí desligando toda hora o interruptor do seu quartinho de bagunça tá bom? só uma ligadinha aqui para vocês verem pronto, está ligado na rede, ó tudo 110, 127 volts, tá? aqui ó, vou ligar ó lá vou deixar aqui num tempo que possa desligar rápido peraí vamos ver aí, é uma ideia bem legal ó lá, já desligou, viu só? você controla aqui, ó se você levar até o final se você levar até o final aí vai demorar um pouco mais para desligar se você trazer de volta deixa eu pôr aqui ó, está vendo? ó deixar bem aqui, ó na pontinha para você ver que funciona é bem legal, bem divertido, tá? bem divertido essa técnica e você não vai precisar estar desligando aí as luzes do seu quartinho o esqueminha está aqui, ó ó lá, desligou tá bom? vou mostrar o esqueminha para vocês aqui, ó deixa eu dar um zoom aqui, ó aí, ó acender a luz aí aí, a esqueminha está aí, ó tá vendo só aqui a posição da chavinha chavinha desliga e desliga automaticamente de tanquinho, você encontra em tanquinhos tá bom? aqui, eu coloquei fiz as ligações está bem explicadinho, está vendo só? não tem como errar, ó entrada da energia você usa um cabo, né? cabinho de energia tá? soquetezinho e interruptor e essa chavinha para ligar e desligar automaticamente certo? tenho certeza que vocês vão gostar e muito obrigado a todos e olha, pessoal não se esqueça vocês sabem eu só estou aqui porque vocês estão aí até mais, pessoal!